O Evangelho Esse Evangelho nos convida a seguir o exemplo de Jesus, que se dedicou à oração, ao serviço e à proclamação do Reino de Deus. Ele nos convida a ser seus discípulos e apóstolos, que vivem em comunhão com Ele e com os irmãos, que praticam a justiça e a misericórdia, que sofrem perseguição por causa dEle, mas que se alegram pela recompensa eterna. Ele nos convida a tocar nele pela fé e experimentar o seu poder que nos cura e nos salva. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 6,12-19 Escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidonio. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!